Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos para meditar a Palavra do Senhor. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 10 a 15. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Caríssimo. 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 São Paulo a Timóteo, onde São Paulo vai dizer que todos o abandonaram, somente Lucas permaneceu com ele. E nós sabemos, pela tradição católica, que este Lucas é aquele que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Aliás, hoje é o dia de São Lucas. E São Paulo, dizendo a Timóteo, pede que ele traga também para onde São Paulo estava a pessoa de Marcos, que nós sabemos, pela tradição católica, que é aquele que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E São Paulo também pede a Timóteo que se afaste de uma certa pessoa que o tratou muito mal e que fez oposição à pregação que São Paulo ali realizava. Veja, meus irmãos. Aqui para nós tem uma lei de discernimento acerca das amizades. Aquelas pessoas que nós devemos trazer para próximo de nós, as pessoas que nós devemos ter presente em nossas vidas, presente no sentido da intimidade, caminhar, andar com elas, partilhar as nossas vidas com essas pessoas, são aquelas que querem as mesmas coisas que nós queremos. São Paulo pede a Timóteo, traga, traga Marcos, porque Marcos me é muito útil para o meu ministério. E daí a gente pode se perguntar, né? Nós estamos caminhando, andando com pessoas que são úteis para o nosso ministério? São úteis para a nossa fé? Ou seja, pessoas que nos ajudam a ser edificados na fé? Um critério de seletividade dos amigos, das pessoas, da intimidade da sua vida, é o amor a Deus. É o amor à palavra do Senhor. Quem você tem colocado dentro da tua casa? É quem busca a Deus como você busca? É quem serve ao Senhor como você serve? Ou é qualquer tipo de pessoa? Quem você tem colocado dentro da tua vida? É alguém que tem o mesmo objetivo que você? Ou é alguém que você caminha para a direita e esta pessoa quer caminhar para a esquerda? São Paulo logo percebeu que isto não é possível. E pediu para que Marcos fosse levado junto com Timóteo para onde ele estava. Porque Marcos caminhava na mesma direção que São Paulo. Assim como Lucas também caminhou na mesma direção. Mas houve um ali que não caminhou. E São Paulo o deixou de lado. São Paulo não desejou vingança. Mas também exortou Timóteo a não tê-lo na intimidade da sua vida. E isto é para nós. Quem busca a Deus deve estar dentro da sua vida. Quem não busca o Senhor e busca outras coisas, tomai cuidado. Não dá para viver na intimidade destas situações. Porque mais dia, menos dias, esta pessoa vai te ocasionar algum contratempo. Por isso, no dia que nós fazemos memória de São Lucas, o evangelista, São Paulo, através deste pedaço da carta a Timóteo, nos convida a um discernimento. Quem nós estamos trazendo para a nossa vida, para a nossa história? É quem busca a Deus? Ou é quem destoa desta busca? É quem tem o mesmo objetivo que você e vai te impulsionar para a frente, vai caminhar junto contigo? Ou é alguém que não quer servir a Deus? Não quer buscar o Senhor e vai ficar te empatando? Vai ficar atrapalhando a sua vida? Meu irmão, minha irmã, que nós tenhamos o discernimento do Espírito para fazer a escolha correta e somente caminhar com quem caminha com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.